A gente vai escutar um pouco aqui dos dois alunos, se apresentem de novo para quem pegou o programa pela metade, fala aí. Meu nome é Alexandre Tomé e eu vou tocar escaleta, eu vou fazer acorde. Meu nome é Gabriel Marcos e eu também vou tocar escaleta e vou tocar o solo. São do grupo Lobos Gularte. O maestro? Reinaldo Vieira. É isso daí. Vamos tocar a música da Miley Cyrus, Rick Ball. Um, dois, três. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.